Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, estamos aqui na minha casa, no meu meliponário, estou aqui do lado de algumas abelhas, aqui tem uma abelira aí, e aqui tem uma caixinha da abelha já está aí, um enxaminho bem forte, é numa caixinha que eu mesmo fiz né, de pinos, e essa caixa ela chegou já em cima, então chegou na época de colocar uma melgueira em cima né, para ficar igual essa aqui do lado, essa aqui é uma abelha canudo, para ele ver que já tem uma melgueira em cima ali, e essa aqui ela é caixa tamanho único né, é 12 cm de altura, vou passar a moto aqui, e as abelhas já chegaram até em cima com o ninho, e daqui para frente nós vamos buscar alimentação, buscar pó em néctar, para fazer o mel, e reserva de pólen e alimento delas, e elas vão, na hora que encher, elas param de coletar, e para você tirar o mel desse tipo de caixa aqui que interessa, é complicado, porque você tem que tirar, mexer no ninho, na estrutura, tirar com a seringa, ou então tombar a caixinha para tirar o mel, ficar fazendo lambança, ficar prejudicando o ninho, e para tirar mel com seringa, eu já tentei tirar, é complicado, é difícil, entope a seringa, é mesmo que seja sem agulha, mas é muito complicado, dificultoso, eu não gostei, então eu resolvi fazer as melgueiras, e no caso eu fiz uma melgueirinha do tamanho dessa caixa aqui, para bater com as medidas de fora, é mesmo que não bater muito bem, que fique um pouquinho maior, no caso dessa aqui ó, um pouquinho, passando um pouquinho para fora aqui ó, não tem problema, as abelhas vão vedar todinho ali, e vai seguir fazendo os pontos de mel na parte de cima. Então eu fiz uma melgueirinha aqui ó, ela tem seis centímetros de altura, aqui né, eu diria que é só na lateral, a madeira só na lateral, e embaixo tem, eu coloquei um plástico, um acetato, aqui ó, acetato, fiz uns funinhos nele né, uns funinhos, uns triangulozinhos, bem pequenos, aqui ó, nos quatro cantos, e coloquei ceramista, essa parte amarela é ceramista, para quê? Para as abelhas sentirem o cheiro da ceramista, e venham na parte de cima, e começar já a reconhecer a parte de cima, e construir seus depósitos aqui né, seus potes de mel e de pólen. Então eu cortei ela na madeira reciclada né, madeira tábua de pinos, eu cortei ela nessa altura aqui, com serra circular, pode ser cortado com serrote também, porque a madeira é bem mole. Passei cola, antes de parafusar, e depois eu parafusei, coloquei um parafuso em cada um, em cada canto aqui ó, é bem levinho mesmo, não força muito, então não é necessidade de colocar dois parafusos em cada lado não, só um já segura bem, o parafuso é bem comprido né, então já segura bem. Então essa altura como eu disse é seis centímetros, e na parte interna dela, ela ficou com doze centímetros e meio, na parte interna. Então centímetros e meio, três centímetros mais ou menos né, depende da espessura da madeira aqui. E por fora ela ficou com dezoito e uns quebradinhos, para poder bater com o tamanho da caixa ali, da outra caixa. Então agora vamos tirar a caixa, vocês vão ver como é que é o procedimento. Eu tenho aqui o material que eu usei para fazer a caixinha aqui, tem esquadro, tem estileto, tem martelo para pregar, tem chave de fenda, philips, furadeira, esquadro, faca, ferramenta de marceneiro mesmo né, cola, que eu usei para a coisa ali, prego, e às vezes eu parafuso as caixas e às vezes eu prego. Prefiro parafusar, que parafusando elas não empenam né, o parafuso segura. E o prego ou madeira de pinos mesmo costuma soltar, às vezes, dependendo da madeira. Então vamos tirar agora essa caixinha aqui, vamos colocar lá para vocês verem. Pegar aqui, cuidado aqui ó. Vamos colocar ali na mesa, o bico de entrada das abelhas aqui. Vamos colocar na mesa. Vamos tirar a tampa. Aqui tem uma acetata com fita crepe. Pode ver que está cheia até em cima aqui ó. Só mais vamos tirar para vocês verem aqui. Tirar o acetato, pode ver ó. Os potes de mel já estão até aqui em cima. Ficar com cuidado aqui. Tem uma pequena sobra de madeira aqui né, pequeno espaço nas laterais. Mas como agora estamos saindo da primavera e chegando no verão, mês de novembro. Então a tendência as abelhas é elas retarem bastante mel né, bastante pólen e aumentar suas reservas. Então agora é a época certa de aumentar as melgueiras. Aqui é o meio e o ninho. A parte daqui é o ninho. Pode ver aqui ó. E aqui do lado é os depósitos de mel e de pólen. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa parte aqui ó. Da tampa. Com cuidado aqui. As abelhinhas juntas. Vamos bater para baixo. E vamos colocar a melgueira no lugar que estava a tampa. Tirar uma abelhinha aqui só para ela. Tirei a abelhinha dali já. Pronto. Bem simplesinho mesmo. Para ver que bateu o tamanho para o lado de fora. Passando um pouquinho a coisa nos cantinhos aqui. Mas não tem problema não. A de baixo como eu disse é pinos também. E essa daqui também é pinos reciclado ó. Pronto. Está bem encaixado. Agora eu coloco o acetato que estava em cima da tampa. A parte de baixo eu coloco aqui em cima. Coloco aqui em cima com cuidado. Agora eu vou pegar a fita crepe. E vou tirar essa fita velha que já não está colando mais ó. Não está mais grudando. E vou colar aqui em cima. E vou colar uma fita também aqui nessa emenda aqui ó. Aqui ficou uma brechinha né. Porque a noite talvez ainda teve as abelhas vedarem por dentro. E pode entrar a formiga. Então eu vou colocar a fita crepe tudo em volta ali. E vamos. Então eu vou dar um tempo que eu vou trabalhar com as duas mãos. Depois a gente vai encerrar o vídeo. Vou mostrar para vocês como é que ficou no final. Bom pessoal. Já terminei o trabalho. Vocês podem ver. Aqui eu isolei tudinho aqui ó. Eu vou tirar a tampa para você ver. A parte de cima com fita crepe. Então aqui ficou a acetato que estava na parte de baixo. A caixa veio para cima. E eu coloquei uma fita crepe nova aqui. Porque a outra já estava descolando e não ia vedar mais. Vou vedar bem aqui para não entrar a formiga. Então aqui vai a tampa em cima. Na parte do meio onde ficou agora a divisãozinha aqui. Eu coloquei outra fita. Passei tudo em volta. Porque as abelhas vão levar um certo tempo até elas vedarem por dentro. Com próprios né. Essa nova. Esse novo aumento da caixinha dela, da casinha delas aqui. Então eu passei tudo em volta. Porque o maior inimigo das abelhas no caso já está aí é a formiga né. Então elas a noite, uma noite elas acabam com uma coméia. Eu pedi umas coméia no começo. Que eu não sabia né. Eu não fazia isso direito e acabei perdendo algumas coméias. Agora eu vedo tudo bem vedado. E depois é lógico que as abelhas vedam com próprios. Aí a formiga não entra mais. Agora ela já tem um espacinho para poder fazer o depósito de mel e de pólen aqui em cima. A melgueira. Qual a vantagem dessa melgueira? Quando eu quiser tirar mel, coletar mel. Inclusive até o final do ano eu vou fazer vídeo coletando mel da abelha já está aí. Eu tiro essa parte aqui. Eu corto aqui. Eu separo aqui com uma faca. Levanto. Bem. Porque elas vão vaporizar tudinho. E tiro só essa parte de cima da melgueira. Corto tudinho os potes com uma faca. E deixo escorrer o mel numa peneira, num pano. Depois eu coloco de volta. A cera fica tudo aí. Não vou tirar. Vou deixar escorrer só o mel na verdade. Bom pessoal. Vamos encerrar o vídeo. Vamos terminar aqui. A caixa está de volta no local dela. As abelhas estão voando aqui em volta. Algumas já chegando. Já estão entrando dentro da caixa. Então ficou assim ó. Melgueira ali em cima. Elas tem lugar local para fazer a sua reserva de mel e de pólen. E o dia que eu quiser tirar mel, eu vou, como eu disse, tirar a parte de cima ali. Tiro o mel quando tiver cheinha, lógico. Que é apenas a reserva dela. A parte de baixo, onde tem estoque de mel e pólen, eu não vou mexer e nem no ninho. Então essa é a vantagem. Não vou causar trauma para as abelhas. Nem destruir, nem matar a abelha. E para tirar a coleta do mel é muito mais fácil desse jeito aí do que fazer com outro instrumento. No caso uma seringa ou algum outro instrumento, ferramenta. É mais fácil você não estragar, na verdade, o ninho né. Então na hora de você virar, começa, acaba estragando ou matando abelhas. E fazendo com que veneno e ficarem em chão. Tá bom? Então está aí ó. A construção de uma melgueira é bem fácil. Depende do tipo de abelha. No caso essa abelha do lado aqui, a abelha canudo. A melgueira um pouco mais alta e mais larga. Porque a caixa também é maior. Não tem que ser o padrão da caixa. No caso a abelha já está aí, como eu disse. 12 cm interno é o tamanho ideal para elas. E caixa ó. Tamanho único. É o melgueirinho em cima. Vou construir mais melgueiras. Porque eu tenho mais já Thais né. Vou mostrar outra do lado aqui para vocês verem ó. Tem essa caixinha também que chegou em cima também. Enchando bem forte. E tem que colocar a melgueira também. Então eu estou fazendo outras melgueiras. Essa só foi o modelo para vocês verem aí como é que é. Fácil para fazer. Espero ter gostado dessa dica aí pessoal. Se você tiver abelha na tua casa. É. Siga essa dica. Construa suas melgueiras. Bem fácil mesmo. Bem simples. Basta ter madeira. Não precisa ser madeira nova não. Eu tenho umas madeiras recicladas que eu pego aqui ó. De construção. Bem limpinho. Dou uma lixadinha. Aí ó. Madeira reciclada. Madeira usada. Dá para fazer melgueira. Sem custo praticamente nenhum. Lógico. Se for bastante. É. Eu tenho que comprar madeira. No caso o taba de pinos é o mais indicado. Que é uma madeira fácil para trabalhar com ela. Mole. Leve. E é mais barato. Tá bom? Se você for inscrito no meu canal. Muito obrigado. Se não for se inscreva no canal. Não custa nada. É de graça. E você ajuda o canal a crescer. E se você gostou no final aí. Deixa seu like. E ative o sininho para você receber avisos de novos vídeos aí. Como eu disse. Toda semana tem dois vídeos no canal aí. Sobre abelhas e sobre outros assuntos também. Beleza pessoal! Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto